Tem uma faca aqui, velho Vou fazer o seguinte Vou tentar pegar aquela faca ali que tá no cachorro Eu só tenho que descobrir como que eu solto os negócios aqui Será que é G? Não, X? Não É... Ah, aqui, ó Eita, periola Ah, será que o cara me viu? Como assim, mano? Puta mãe do cara, velho Sai, demo Fala aí, meus queridos amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Julinho e juntos vamos zerar a Marquinhos Games E hoje eu estou trazendo pra vocês aqui, galera, uma gameplay diferente aí De um survival que foi esquecido aí Um survival até que não faz tanto tempo assim que foi lançado Ele foi lançado em 2019 Chamado Die Young É um jogo aí que basicamente ele retrata a história de uma menina Que foi sequestrada e foi parar numa ilha misteriosa no mar do Mediterrâneo E a gente vai ter que sobreviver aí Tem vários caras muito loucos, tem cachorro, tem uns bichos muito estranhos Aqui uns bichos muito estranhos não, mas é animais mesmo Mas os bichos estranhos eu digo que é uns caras que parecem ser de uma seita E o jogo é bem interessante Então eu já tinha trazido ele nas enquetes aqui do canal E eu vi que vocês tinham votado até pra conhecer o game, né? Então estou trazendo ele hoje aqui na gameplay de domingo Pra gente dar uma descontraída aí E ver um joguinho diferente aí também Que é bem interessante Então se você gosta do meu conteúdo já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações E considere também se tornar um membro patrocinador aqui do canal A partir de 2,99 você tem acesso a benefícios exclusivos Clique em seja membro e descubra Tem um videozinho que eu fiz lá pra vocês Beleza galera? Então vamos dar aqui um novo jogo Vamos colocar no nível dificuldade aventura Ponto guardado Então uma das coisas que o game também ele não tem em português, tá galera? É só inglês, espanhol, francês, alemão Tem os outros idiomas, mas não tem em português Eu pelo menos não achei nenhuma forma de poder traduzir ele para o português Ó, esse aqui é recomendado pra novos jogadores Então eu vou colocar aqui no modo aventura E vamos botar em jogar O jogo ele tem umas historinhas e tal Eu vou deixar rolar as histórias Mas caso tenha alguma coisa com direitos autorais eu vou ter que remover, tá galera? Então pode ser que aí dê um corte ou não Então já fique esperto aí se você ver algum corte aqui Durante a parte do vídeo Eu fui criada em uma vida alta Eu sempre gostei de exceder Eu sempre amei as sensações fortes Eu experimento com tudo Eu nunca fui um adicto Só um jogador de adrenalina Aí a mina gostava de um negocinho meio cabuloso Ainda, nada Poderia me preparar para o que aconteceu naquela isla Era a hora de ser a rádio de alegria O rádio de alegria O Rashid disse que era um negócio feito Ele disse que nós iríamos governar a praia A nossa personagem é essa aqui, se não me engano é essa do canto aqui Nós não tínhamos ideia O que nós nos sentimos O que nós nos sentimos Os sonhos têm uma maneira de apenas... Acabar Tudo foi um mistério Mas eu estava certeza Eu tinha sido morto Eu fui morto Eu fui morto Eu fui morto Onde eu estou? O meu sangue O meu sangue O arco Eu preciso de água Ei Ei Me ajuda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tipo aquele filme do Pânico na Floresta Ou uma coisa assim do tipo Mapa O que mais? Uma brújula Acho que deve ser uma bússola Ah Uma bússolazinha São nove horas da manhã A gente está aqui no poço E eu acho que agora nós temos que subir Eu confesso para vocês que eu já joguei o jogo Uma parte, galera Mas eu nunca fui muito longe nele E o jogo tem uma temática bem interessante Uma ambientação interessante também Só que ele é aquele jogo Que ele tem uma história Para o cara seguir Digamos assim Ele é mundo aberto Que susto, mano Rose! Andre! Onde estão eles? Ah, está procurando por alguém A tia Deixa eu baixar um pouco Esse volume aqui Aí Opa Tem uma fogueirinha aqui Nas fogueiras É onde a gente salva, né? Jogo vazio Vamos salvar aqui Aí, ó Jogo guardado Tem um pedacinho de pau aqui Dá para a gente usar para bater Então, como eu estava falando para vocês Ele é um jogo de mundo aberto Não totalmente aberto, né? Aberto é onde Os limites dessa ilha Aqui onde a gente está Ó, tem uns tios brigando com os bichos Lá embaixo, lá Brigando com o cachorro Que loucura, velho E... E aí a gente tem que ir descobrindo O pouco que eu joguei Eu não consegui fazer muita coisa Então Muita coisa a gente vai descobrir junto aqui Então Vamos embora Vamos ver o que vai rolar E a gente Aqui na esquerda Como vocês estão vendo aqui, ó Aqui do ladinho Tem um olho Que é o que demonstra Se a gente está sendo visto ou não Tem um O nosso A parte azul, se não me engano É a sede E a parte vermelha é a fome E aí aqui do lado direito Aqui Tem a arma que a gente está usando E eu acho que o nível de durabilidade dela Ó, se a gente clica no esquerdo A gente meio que carrega Direito, defende E o screw a gente troca O que é? Ah, com out a gente consegue ter uma visão Do que tem pela frente ali, ó Tipo meio que um Um scanner, sei lá Madeira recolhida Provavelmente a gente vai ter que matar um bicho Pra gente comer também Ó, se a gente aperta C Depois quando está correndo Ela meio que dá uma Uma derrapada aqui E E aí a gente consegue Meio que se moquear Nas vegetações, né Tipo um Assassin's Clever E outra coisa também, galera O jogo é só em Em primeira pessoa, tá O jogo não tem terceira pessoa Então pra quem já não curte muito Aí um jogo em Primeira pessoa Pode ser que talvez Não se agrade tanto Ah, aqui tem umas frutinhas Aqui dá pra gente pegar pra comer Que aí ela aumenta O nosso nível de fome e sede, né Ó, tem uma chopana aqui Dá pra gente dar uns Pô, eu não vou bater nesses cabritos Agora Tá Casa de gemelas Tarefa agregada Tá, a gente tem que subir lá em cima Mas eu não vou subir lá em cima agora Porque Eu quero salvar aqui primeiro Deixa eu salvar aqui Deu boa Tá Aqui tem um tecido Eu não sei se depois a gente consegue Opa Novo documento O problema é que Eu estou escrevendo esta nota Caso alguém viva pra contar Blá, 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 blá A comunidade está Vivendo uma mentira O que tem aqui? Atadura Ó, o rato Nossa, o tamanho do rato Parece um cachorro Que susto, mano E os ratos atacam nós, hein De ficar esperto também Aqui a gente consegue tomar água Dá pra tomar água bem tranquilo Ali, ó O azul é a nossa sede E o vermelho é a fome Então sempre tem que procurar Essas árvores com frutinha Não essa aqui, né Tem que ser as com frutinha Essas aqui, ó Essa aqui é pra matar a fome E... Ah, e conforme você vai ficando Com fome e com sede Você vai ficando cansado E aí você já não... Não consegue... Acho que é andar direito Sei lá, você fica meio debilitado, né Tem que matar os ratos Senão eles vão vir chavecar nós O que é o que? Sucata? Chatarra Chatarra recorrido Tá Aqui seria até um bagulho ali embaixo Que eu não sei o que que é Vai ter que subir aqui Deixa eu ver aqui Aqui Acho que aqui em cima não tem nada, né Que eu me lembre, não E o cara tem que fazer uns parkour, galera Meio que tem uns parkourzinhos No... Uns parkourzinhos no jogo Tem Pro cara fazer Olha, eu já achei uma chave de fênix É uma chave inglesa, né Na verdade Mais um pano O que tem por aqui mais? Aqui não tem mais nada Eu nem vou pegar esses galhos Ó, tem uma cama aqui Dá pra tirar uma palha, ó Aqui tem um bagulho pra tomar água Olha Que louco isso aqui Parece ser um... Um desenho da morte Sei lá Um bagulhinho capirotado Tem um... Parece o senhor dos ventos aqui Balangando Opa, achei mais uma corda Eu acho que aqui já não tem mais nada O que tinha já se foi Pegar mais um graveto aqui Aí Achei que eu ia me quebrar por um momento Tá Deixa eu ver aqui Tem umas missãozinhas pro cara fazer Examina o mapa Deixa eu ver aqui Objetivos Tá a búrsula Palo de madeira Criação Aqui dá pra gente fazer Vedante simples Acho que deve ser uma bandagem, né E aí tem um curativo aqui Usa duas... Duas ervas A gente tem a chave Chave inglesa Ah, dá pra fazer uma chave inglesa artesanal Só de... De que que precisa? De atadura É isso? O que que é isso aqui? É... Chatarra Madeira E corda Ah, tá E a faca Mesma coisa Dá pra fazer fogueira também Só precisa de madeira Madeira a gente tem ali Deixa eu ver aqui Lista de tarefas Escapar da ilha Essa é a missão principal Devo encontrar uma maneira de Deixar este lugar Não morrerei aqui Tá Examinar o mapa Aí, ó A gente saiu daqui Aqui a gente encontrou água Então tem... Aqui tem uma torre Que é onde a gente vai E tem mais outros poços, ó Tem mais outros poços Espalhados pela... Pela ilha E a nossa ideia É chegar naquela torre lá Aquela torre gigantona lá Ou é aquela lá? Não, eu acho que é aquela lá, ó Tá Vamos subir lá naquela torre primeiro Que lá tem o Tchó Que tá preso lá Ah, e aqui no canto também, ó Não sei se vocês estão vendo Que vai baixando ali, ó Tá cinza Aqui no canto esquerdo, ó Ali Vai baixando o negocinho E vai ficando preto É a nossa estamina Então você tem um... Uma estamina aí também Pra gerenciar Se correr demais já era Parça Dá até um solução, ó Lá, Atalaia Tem que cuidar Que tem uns choques Ficam andando por aqui E eles são agressivos, velho Como a gente não tem nada de arma Minas do tempo Como a gente não tem nada de arma É embaçado O cara tem que ficar esperto Aí, já salvemos aqui Comer umas futinhas Pra manter a nossa alimentação em dia Aí aqui não dá pra abrir Então vamos subir lá em cima agora Achei corda Muito bom As cordinhas As catinhas de metal Onde é que pula? Ah, é aqui, né? Que pula Aí quando você for pular Você tem que ficar botando Tá vendo que aparece um quadradinho ali, ó Ele tá um pontinho Aí ele aparece um quadradinho Aí se aperta o espaço Ele já vai Automático ali pro Paranauê Pula automático lá Só não vai errar o pulo, né? Errou o pulo já era Dá pra subir Aí, ó Tem que andar Fazer um Malabarismo aqui em cima do pau Em que sentido Sempre escuro Acho que tem que descer aqui, né? Tem Ó Acabou com o gritando aí desesperado Ali, ó Vocês tem que se ligar também Tem sempre esses bagulho branco Que é onde o cara se pendura Ninguém tá te ouvindo? Ninguém tá te ouvindo Quem anda aí? O que na Terra? Quem tá lá? Ah, quem é você? Por favor, quem é que você é Me saiba de lá Tá Ah, em resumo da história aí Ele contou como que ele veio parar aqui Que ele e os amigos dele Pagaram Encontraram as lendas na Deep Web Sobre ilha Umas ilhas abandonadas e tal, né? E aí eles pagaram mil libras turcas Pra um pescador Pra trazer eles aqui na ilha E aí eles se enrabaram Olha o cara lá, ó Presta mil beldo Deixa eu descer correndo aqui Nossa, eu jurei que eu tinha me visto, velho Tá, agora a gente tem que chegar Naquela torre lá, ó E dali pra frente Eu nem sei o que vai rolar Que foi só até lá que eu cheguei Mas tipo assim Tem que ficar esperto Porque tem um Rottweiler aqui E tem uns tiozão Que fica andando no meio daqueles No meio daqueles Ó, já tá acabando a estamina Fica no meio daqueles Girassol lá Com Acho que é uma foice gigante Sei lá Só perseguindo nós Então a gente tem que cuidar Pra não ratear pra ele Aqui tem que ir na maciota Aqui tem cachorro Tá O cachorro tá lá em cima, ó Ruínas do tempo Ó aqui Eita preula Esse aqui deu ruim, hein tio Deu ruim pra tu, hein tio Tá agachadinho aqui no meio dos bagulhos, né Ó lá o cara lá, ó Tá dando uma fiada na ferramenta Acho que ele foi pra lá Caraca Vai, 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 vai Tá, eu sei que pra onde a gente tem que ir é pra lá, né É só ficar esperto aqui Eu vou ir consteando pelas beiradas aqui E eu acho que por aqui ele não vai vir Tá Ele foi pra lá Então a gente vem pra cá Meio Ó, tem uma faca aqui, véi Vou fazer o seguinte Eu vou tentar pegar aquela faca ali que tá no cachorro Eu só tenho que descobrir como que eu solto os negócios aqui Será que é G? Não X? Não É Ah, aqui, ó Eita preula Ah, sério que o cara me viu como assim, mano Puta, mãe do cara, véi Sai da mão, hein Me solta Caraca, véi Como é que eu faço pra soltar essa birosca desse graveto aqui Deixa eu ver, peraí Ah, eliminar R Ah, é no R Ah, e agora como que eu vou voltar lá pra cima? Pra mim pegar a faca? Acho que não tem voltar pelo jeito, né Daqui pra frente, só pra trás Ai, ai Tá Ah, perdi a faca, mano Tá Eu não tinha achado aquela faca ali antes Foi a primeira vez que eu vi ela, então Tá, subi aqui Onde que mais tem que subir? Tem que correr até lá É Ah, e tem que ficar ligado, véi Que se a estamina acabar enquanto o cara tiver pendurado aqui, ferrou, né Então o cara tem que ser ligeiro Não, não, não Droga, véi Me arrebentei aqui nos cactos, mano Na verdade eu caí, né Meu Deus Tá, vamos lá Aí Ali Ali Tem umas pedrinhas que não fica muito visível De pra onde o cara tem que ir Aí Mas eu vou voltar lá pra pegar aquela faca naquele cachorro Aí Rapaz Só pulando as Os breguetes O problema é que se eu voltar lá pra pegar a faca que tá encravada naquele cachorro Eu vou ter que enfrentar aquele tchó ali Mas aí eu teria uma faca Hum Bom Deixa eu ver aqui Esse gravetinho aqui eu vou dar um 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 shbrite pra ele Vamos lá tentar pegar aquela faca Depois a gente volta aqui Só não lembro pra que lado era exatamente Mas era por aqui, né Aqui, ó Aí Só correr agora Como se não houvesse o amanhã Ó, pelo menos agora a gente tem uma faca, véi Não é muito, mas já é alguma coisa O que que tem aqui Qualquer coisa A gente larga o fincado pra lá de volta Comer mais umas Umas frutinhas Eita Preula Ó o demonhão lá Só afiando A navalha dele Só a gente não deixar ele ver nós Ele para pra dar uma fiadinha na ferramenta E vai Aí, ó Bobaião Palhaço bobo Se eu tivesse uma doze aqui Você ia ver o teu Você ia afiar a tua ferramenta lá na casa do caramba Dá pra tomar isso aqui Dá Aí, ó Tomemos golo d'água Pra ficar sossegado Ó, o cara tá só girando aqui, véi Eu vou vazado aqui Porque eu já vi que aqui não tem nada Então nem adianta eu querer ficar pra esses lados Já pegamos a faca Sai fora, bicho O negócio agora é só subir de volta pra lá Naquela hora eu me arrebentei Porque eu saí meio Meio genzo Aí Mas dá pra vir de boa Dá pra vir de boa pra cá Aí, ó Pula ali Nós vivemos a vida de uma perereca Ou uma lagartixa, né Não sei qual das duas Ou as duas Uma fica pendurada nas paredes A outra tá sempre pulando pra lá e pra cá Aí Topzera Chegamos aqui, então Deixa eu ver aqui Ó, a gente tem uma faca Eu tenho uma faca e não tenho medo de usá-la Ó, tem uns galinha Deixa eu fazer uma fogueira aqui Fazer uma fogueira aqui, ó As fogueiras são um ponto de respawn Da gente Deixa eu vir aqui, é Criação Fogueira Como é que faz? É E? Tá Tem um bichinho aqui Fica isso aqui Carne cozinada Dá pra nós Fritar a carne aqui Deixa eu ver aqui Seleciona o acesso rápido Aí Aí deu boa Aí a gente consegue Partir daqui depois, né Teoricamente Deixa eu ver aqui o mapa Esse mapa é meio cabuloso Ele não te dá uma Uma direção muito Correta Tem que encontrar os amigos Tem que Nossa Fazer uma bomba Caraca Tá A gente tem algumas tarefas aqui Que a gente já fez Explorar Tá lá Ó Tem Escapar da ilha Que é a principal E tem essas outras aqui Encontrar a torre Encontrar a torre Costeira Que é aquela ali, ó É pra onde a gente tá indo agora Deixa eu ver aqui Os objetos Comida enlatada Recupera a saúde Beleza Tem ali, ó Olha ali, ó Quem é que tá ali, ó Dando Rolex Só esperando a gente Rachear Cuidado Ficar esperto Tem um lado Que a gente pode ir Aqui Para pra dar uma descansada Enquanto ele vai descansando ali A gente vai Passando aqui Bem sossegado Que eu acho que não vai ver nós Aí, ó Encontramos a tal Da torre costeira Agora é só subir Nós e o E o cara do assassino do Kleber Vamos Fazer um parkour aqui Tem o cara aquele também do Pra quem é que já jogou play 2 aí Aquele, ó Prince of Persia Nossa, nós já tava quase sem estamina, véi Tá, descansado aqui Aí 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 Aí, ó A torre costeira marcada no mapa Aí, ó A torre costeira marcada no mapa Vamos ver o que que tem nessa tabirósca Ahm Prince of Persia era legal Foi, até foi do Prince of Persia que Começou a existir o assassino do Kleber, né A ideia A inspiração, né Do Assassin's Creed Foi Prince of Persia Pra quem nunca jogou aí Vale a pena o joguinho legal Joguinho de play 2 Play Stable 2 Eu tenho que jogar um Play Stable 2 Vou pegar uma plantinha aqui Aí Basta uns braguetes pra lá Tá, vamos vir nessa torre aqui Pra ver qual é que é o Paraná Deixa eu comer uma fritinha Essa parte aqui é a mais xarope, galera Porque Tem uma parte ali que é difícil do cara se pendurar, mano Aqui já come essas tretas Tem que ir se pendurando nas predinhas Aí Ah, pode crer Vamos lá O bagulho é só parkour aqui, véi Pendura aí, tia Pendura aí Não afrocha Não afrocha Que é a tua vida que tá em jogo Vai pra lá agora Nessa parte que eu já morri algumas vezes Olha só Olha só a altura disso aqui, mano Cair daqui é morte na certa Não precisa nem pensar Agora Agora que são elas Ah, consegui Chegou até um Desespero aqui, véi Aí, ó Tem as gaivotas Que te chuta com a canhota É alto o bagulho Save, save Aí, ó Jogou Pegar a garrafinha Tem um alçapão Agora é só descer a escadinha Descer com a faquinha na mão, né O que que tem aqui Ah, tem um lugar pra nós Pular Ó, tem um Não temos mais sucatas Quer dizer, já temos sucatas demais O que que tem aqui em objetos? Ah, tá Mapa Encontramos Agora é a terceira torre Beleza Tem os documentos aqui Ah, nos documentos O que que tem o mapa, ó A gente tá aqui, ó Nessa torre agora, ó Tem um portão lá Um muro Ou a ideia é chegar naquela torre lá A ideia é, ó Aquele jeito é chegar naquela torre lá, né Tá Vamos embora, então Pula aí e vambora, tia Vambora Tem uns gravetinhos Pra fazer uma fogueira Depois pra salvar Que precisa E tem luz aqui dentro Toma Aí, ó Abri uma porta E agora vamos ver Pra onde é que nós vamos parar, né Toma É strike de rato, véi É muito louco isso Ó A gente achou uma corda Mas a gente já tem corda demais Aqui não tem nada Que dê pra ir Sai daqui Que eu sei que você ia vir me morder Eu já sei qual é que é A malandragem de vocês Opa Estamos ouvindo passos O que é isso aqui? Querido hermano Tenho razões para Suspeitar que os trabalhadores Da torre costeira Planejam escapar Um dos soldados Um dos soldados Encontrou um breve Mensagem escrita em papel De desenho Papapapá Não sei o que lá Então Um pé de cabra, véi Ó Deixa eu ver aqui O que a gente tem aqui Os objetos A gente tem uma lata de comida E duas garrafas Acho que eu vou botar Uma garrafa fora E eu vou pegar Esse pé de cabra aqui, véi Se a gente precisar Se defender o pé de cabra É mais vantagem Aí, ó Só gruda nos cornos Do um e já era Tá, mas a gente já desceu aqui, né Tem que descer Tem que continuar descendo, na real Aqui, ó Não É, na real Não tem mais nada aqui Agora eu acho que Só subir mesmo, né Ah, em tese Teria um alojamento Ah, ali, ó O bagulho cara pular aqui Tem um pano velho bichado aqui Ah, isso aqui é uma outra parte Da torre, então Pelo jeito a gente não passou Por ela, né Ah, ali, ó Ah, jurei que eu ia cair, véi Jurei que eu ia me esborrachar ali, mano Ó, tem umas caminhas lá pra baixo As caminhas, parça Vamos descer, né Ela desce a escada igual um macaquinho Só dá um confere Tá, eu acho que eu acho que eu tenho que pular aqui em cima aqui, ó Será que eu acho que a gente consegue descer aqui E descer aqui Rapaz, mas essa torre é um labirinto, véi Aí, ó Chegamos em algum lugar O que que é isso aqui? O que é isso aqui? 18 de agosto Tá, eu tava falando de alguma coisa ali Ah, a gente saiu aqui embaixo, ó Tá, beleza Vambora Vou pegar uma frutinha aqui, ó Pra matar a fome E a sede ao mesmo tempo Aqui já tem um pontinho pra beber água Seria viável nós fazer uma fogueira Pra salvar aqui, né Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui na criação A gente tá com coisa demais Então não vai dar pra salvar A não ser que a gente encontre uma fogueira Tá Vamos vir aqui pra ver o que que a gente encontra Tem uma espécie de porto aqui Sucata Pano Corda E o mar Azul e infinito Tá, aqui na praia não tem nada, né Deu pra perceber Tirando essas plantinhas aqui Que eu ainda não sei pra que que servem O que que é aquilo ali? Ah, era só mais plantinhas Tá Vamos vir pra cá então, né A porta Aí, ó Conseguimos Cruzar a porta É a seita dos cabeças de De corno Olha lá, ó A seita dos cabeças de corno O que que eu vejo aqui? Pluma recolhida Ah, é pena Tem uma porta aqui, ó Vamos ver o que que tem por aqui Tem uns negócios aqui Não dá pra fazer nada Tem uns bagulhinho aqui pra nós lutear Força de garrafinho de cerveja Agora a gente abre aqui Tem um cramunhão Eita preula Espalharam o ketchup em tudo que era lugar aqui, véi Sinto, colega, por favor Contemplora outra vez Pode ser que tenha deixado um campo de girassóis Ser que é das ruínas do tempo Estou seguro que Alguém está ali Recuperar primeiro Ah, foi lá onde a gente pegou a faca, né Aí, ó Esse tem até as banderolas A banderola da seita dos cabeças de corno Aí, ó Por trás da cidade Fedorenta das suas fábricas farmacentas Tem a seita Dos cabeças de corno O que mais que tem aqui? Aqui não tem nada Não Ó o que tem Nossa, quantos arquivos, véi Um rádio São 10 para as 10 da manhã Tem um papel Repórter de trabalho Assunto limpeza Faz 12 horas Depois que eu recebi A sua autorização Enfrentarei os trabalhadores Para planejar a fuga Alguém está tentando fugir Da seita dos cabeças de corno Não dá para quebrar a janela Esse aqui também não dá É, aqui Não tem nada de mais, não Aqui dá para entrar, ó Se quiser pular a janela, dá Tá, beleza Parece que a porta com a insígnia de guia Estou marcada na mapa Talvez eu possa encontrar as chaves aqui Ah, tem que achar a chave Ah, tem que achar a chave Encontrar a informação sobre a chave Descobre mais sobre os fugitivos Tá O que que é isso aqui? Ah, poderia ser útil para malditos cachorros Descobre mais A cerca deles Abre a porta Deu toro Onde é que a gente está? Será que a gente está aqui? Está aparecendo, né? Bom Eu acho que agora Já que a gente não consegue passar por ali A gente tem que vir para outros lados, né? O que que tem para cá? Frutinha Que loucura A árvore se mexe Parece que está mexendo uma groselha Ah, é uma cobra ali Ó, mano Caraca, velho Ainda bem que Ela não me atacou E agora? Tem que subir aqui Pelo jeito, né? Já que esse jogo aqui é cheio de parkour Deixa eu ver aqui Onde que é o próximo? Ah, ali, ó É ali Escorreguei Como assim, tia? Sobe aí, né? Sobe aí, né? Sobe aí, né? Sobe aí Sobe aí Aí Eu sabia que isso ia dar um guru, rapaz Para lá ela não vai subir Eu tenho que pegar mais embalo Por isso que tem um espacinho aqui, né? Aí, ó Opa Eu ouvi alguém falando alguma coisa, hein? Eu ouvi Ó, vai pegar bundão E agora? Ah, aqui, ó Não, 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 não Ah Tá de sacanagem, parça Como assim, mano? A mulher se esborrachou ali no bagulho Eu achei que ela fosse a mulher macaco Aí ela se esborrachou Ah, aqui tem que subir mais um Para daí vir para cá E descer Ô, louco, hein, velho Ó, já conseguimos abrir aqui, ó Mas dá para subir mais Pelo que eu entendi Dá para subir mais, não dá? Não dá para subir mais? Não, é aqui mesmo Dava para ir lá do outro lado Mas eu não vou ir lá E agora? Agora a jiripoca vai piar Eu não faço nem ideia Olha lá o cara lá, ó Andando na mata Só na espreita Nossa, tem uns caminhos muito longos por aqui, mano Não faço nem ideia de para onde que eu vou ir, mas Acho que eu vou descer aqui, ó Acredito eu que aquele tio não vai vir Tentar embocar comigo Ele é cagão Olha lá, olha lá, olha Está até meio beldo Ah, não me sabe Vou vazar daqui Dá para subir ali, ó O problema é que eu não sei para onde que nós temos que ir, galera Os bichos estão correndo, gente Ah, não, cachorro Sai daqui, vagabundo Ah, maldito Rapaz Ele me atacou Mas eu venci ele Isso é o que importa Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho um negócio para comer, né Tem negócio para comer e tem negócio para beber Deixa eu ver aqui É no tab, né, na verdade Objetos Latinho de comida O problema é que a gente não tem muito espaço no inventário E eu acho que não tem como cruzar a porta Chegar a torre alta E eu acho que não tem como Aí, ó Agora a gente liberou um espaço aqui no nosso inventário Deixa eu pegar e fazer uma fogueira Para nós salvar aqui E a gente não acabar perdendo o nosso progresso, né Deixa eu ver aqui Criação Aqui, fogueira É E Fizemos a fogueira Agora clica com o direito Ali ela já foi para lá A gente vem aqui, clica com o esquerdo e Salvamos Top zero Agora é só achar mais uns galinhas Que vai dar bom A gente até já tem já Eu acho que o que precisa E agora? Para onde é que nós Essa aqui eu acho que nós não tinha ainda, né Quando aparece Quando dá essa musiquinha assim Um lobo Toma, vagabundo Tá achando o que, parça? Você vai chegar assim e vai fazer o que quer Vamos esfolar ele Ó, pegamos a pele Mas não sei para que serve a pele do Do animal Vou lá pegar a pele do cachorro também Porque deu para ver que esses itens Tipo planta e coisas assim que a gente colhe Que a gente pega Eles não Ó Eles não Eles não ficam no nosso inventário O que fica no nosso inventário é só as ferramentas Pô, mas o pé de cabra é bom, hein Gostei do pé de cabra Já dá para nós fazer um estrago Vamos andar aqui pelo mato E ver o que a gente encontra, né Ó, tem um javaporco lá, ó Espero que ele não ataque nós Não Se ele fosse atacar nós Ia dar aquela musiquinha sinistra Olha, a mata é gigantesca, né Apareceu um negócio aqui Será que foi por causa do javaporco? Acho que deve ter sido, né Tá Vamos seguir para frente, então Subindo aqui Ó Que lugar é esse? Dá para subir Dá para passar por baixo Das cavernas E agora? Ah, é ali Ó, tem água aqui, véi Vamos ver Vamos descobrir onde é que a gente está A gente está aqui, ó Caraca, a gente está longe para caramba, mano A gente está longe para caramba A gente está bem nos limites do mapa, hein Tá, tipo Está dizendo ali para a gente cruzar a porta, né Mas eu não sei Cogumelo Cogumelo é seta Em espanhol Essa eu não sabia Dá para subir para lá, ó Mas pensando bem Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui nessa caverna aqui, ó E ver o que a gente vai encontrar aqui Fiquei curioso O que é que tem para cá? Dá para subir aqui E... Eita Pril lá, véi Não dá para descer essa escada, não? Acho que dá para passar lá por baixo Ai Aqui, ó Acho que dá para passar por aqui, ó Ou não Não Tá, vamos subir aqui, então Engraçado é que tem a escada aqui, ó Será que se eu descer não vou me arrebentar? Me arrebentar Ah, é porque a escada está quebrada, mano É por isso Opa, mas tem tênis aqui, hein Só um sapato, é inútil É, a gente pode adicionar aqui, ó Mas eu acho que não cabe no nosso pé, pelo jeito É isso que eu entendi Então não adianta ficar com ele, né Não cabe no nosso pé Meu Deus Era amiga dela Morreu pro hoje De certo, ela deve ter se arrebentado lá também Fugindo, sei lá Mas ela veio daqui, ó Ai Caceta Sai, vagabu... Toma Chinelão Ah, é por isso que o tênis não resolvia Porque a gente só estava com um pé Eu acho que agora vai dar certo, né, velho Aí, ó Já estamos com um tênis nos pés Topzera Mas, infelizmente, a amiga dela foi para as cucuia, né, velho Não teve o que fazer Agora você vai servir aos meus propósitos, doguinho Coitada da mulher, nem vou focar muito Porque o YouTube não gosta desses paranauê Ali tem um java porco Pelo menos agora a gente já está com um calçadinho nos pés Será que aumenta a nossa velocidade isso? Eu acho que não Deixa eu ver aqui onde é que a gente está Agora a gente está vindo para essa estrada aqui Dá para a gente vir aqui por baixo Tem um bagulho lá, ó Deixa eu ir ali para ver o que é Ah, não é nada Era só um buraco mesmo Ah, e ali, né Tinha passado no lugar errado Tá, em tese Tem uns bagulho para cá Dá para a gente vir Tem uma cabra Ah, ali, ó Hum, já entendi Já entendi Ó, tem uma ponte aqui, ó Como é que a gente sobe? Não tem como subir Tem que dar uma volta no bagulho Tem que dar uma volta no bagulho É cheio dos... Dos zirigdum, cara Olha lá, tem escorreguei agora Ah, mas dali foi onde a gente estava Mas que a gente tem que passar para lá pulando É, ó A gente estava aqui embaixo Aí A gente pode subir para cá Oh, legal Mais roxas e plantas Esse lugar é um mazo Eles parecem estar andando em círculos É, parece que a gente está andando em círculo mesmo Concordo Porque é muito... Os lugares são muito iguais São muito parecidos E aí o cara fica meio... Isso aqui é uma vila? Opa Aqui é um ponto de save Deixa eu me afastar daquela música ali Que pode ser que tenha Direitos autorais Lá tem um cachorro lá Ah não, uma cabra preta Bom, galera Se você chegou até aqui Comenta aqui embaixo Survival esquecido Assim você vai estar ajudando No engajamento do canal E também Ajuda aí também Quando vê A divulgar esse joguinho Que é bem interessante até Ele tem bastante puzzles Pelo que já deu para perceber Não puzzles em si, né Mas é decifrar enigmas, né Para você saber O porquê que você veio parar Aqui nessa ilha Muito obrigado a você Que deixou o seu like Que se inscreveu no canal Muito obrigado aos membros Aqui do canal E se você quiser se tornar Um membro apoiador A partir de 2,99 Você pode fazer parte do clube de membros E ter acesso a benefícios Exclusivos Então clica aqui no botão Seja membro Tem um videozinho lá Que eu preparei para você Que quiser ser membro aí Eu vou estar explicando melhor E é isso aí, galera A gente volta amanhã Na nossa gameplay De No One Survived, né Voltando com a nossa série Que vocês tanto amam e adoram E se você quiser Que eu traga mais Alguns episódios aleatórios Desse jogo aqui Comenta aqui embaixo aí Diz aí Ô cara, traz mais um aí Traz mais uns episódios Desse game aí, Anjolim Para nós descobrimos O que vai acontecer nessa história Se essa menina aí Vai conseguir sair da ilha O que vai rolar Aquela chopana ali Feita de telha Eu não sei qual é que é O Paraná Ué dela A playlist completa De No One Survived Da nova temporada Eu estou deixando aqui do lado Um forte abraço Fiquem todos com Deus Um ótimo domingo E fui